Oi gente, estou trazendo aqui um vídeo mais completo sobre a Zecor. Muita gente está tendo dificuldade em usar, não está sabendo mexer e nem sacar o dinheiro dela. Então, estou trazendo isso mais completo para tirar a dúvida da turma. Então, quando você receber o link de convite para ingressar na Zecor, você vai entrar nessa tela aqui. Coloca o seu e-mail, completa seu cadastro. Ok? Faz login e você já vai estar numa tela parecida com essa. Essa aqui seria um tipo de um feed de notícias igual ao Facebook. Tem todas as postagens, bem parecido com o Facebook. Se você quiser ir para a sua timeline, pode clicar na sua foto aqui, no cantinho. O celular parece um pouco diferente, mas no computador é assim. Então, essa é a minha timeline, ok? Bem parecida com o Facebook, o formato, como funciona. Voltando ali no feed, voltando aqui no feed, eu tenho um valor aqui de R$ 5,10 para sacar. Eu já fiz vários saques, tá? Isso aqui eu estou fazendo só para gravar. A Zecor, não, a ZCRT, que é um token da Zecor, ela está valendo R$ 1,58, tá? A cada mil pontos que você faz, você ganha um ZCRT. Zecor token, tá? E como ganhar esses pontos aí, né? Vamos primeiro aqui em convidar. Aqui está o seu link de referência. Copia o link de referência, envia para os amigos aí, ou envia e-mail. Escreve os e-mails aqui que você deseja enviar, separado só por vírgula, tá? E-mail, vírgula, e-mail, vírgula, sem espaço, tá? Pode escrever uma mensagem aqui, uma apresentação, tal, enviar convite. A cada amigo que você convidar e aceitar, um amigo aceitar, você ganha 500 pontos, tá? Vamos para pontos. Transação de pontos. Aqui, ó, registra, usa, envia, envia convite, ganhe pontos e troque por tokens, né? Eu já fiz umas transferências aqui, tá? Esse aqui é o número da minha carteira, da McChange, e esse aqui é um número que... Só quem quiser, tá? Quem quiser ganhar o bônus aqui do Babi, que é um outro token, pode colocar o endereço aqui. Depois eu falo como eu coloco o endereço aí. Esses aqui são os pontos que eu ganhei, ó, tá? Eu ganhei 10 por adicionar um amigo, 1 por curtida, e assim vai. Eu entrei no site, né? Hoje eu ganhei 50, eu ganhei 500 aqui, ó, por convite, né? Pelo link de referência, e por aí vai. Aqui, ó, como ganhar, tá? Como ganhar, ele vai mostrar o valor dos pontos. Pra cada ação que você faz no site. Tá tudo aqui, ó, tudo explicadinho, certinho, tá? Tem outros pontos em ZCRT, e ganha o Babi também. São muitos, muitos, muitos ganhos, né? Ó, acessando o site, ganha 50, tá? Pra adicionar vídeo, ganha 10. E por aí vai, é só dar uma pesquisada aqui. Usuários. Você ganha 10 pontos por fazer amizade na rede social. Tem aqui os aminhos aqui, ó, esse ícone pedidos amizade, né, que você clica pra aceitar. E nesse usuários que eu fui aqui, tá demorando. Olha, tem alguns aqui, que você clica, adiciona como amigo. Vou adicionar essa pessoa aqui. Demora. Ó, enviar pedido de amizade. Pedir amizade enviado com sucesso. E espera. A hora que a pessoa aceitar lá, você vai ganhar 10 pontos por essa pessoa. Então, quanto mais você enviar convite de amizade dentro da plataforma, mais ganha. Então, aí você pode fazer o quê? Pra ganhar mais, você pode criar postagens, né? Pode entrar em grupos. Pode postar vídeo, postar imagens, fotos. Criar página, postar música. Criar blogs. Participar de eventos e criar eventos. Fórum, né? Enquete. Tem uma loja aqui que eu não vou entrar agora, pra não esticar o vídeo. Convidar. Agora parou aqui, ó. Não sobe mais. Vou voltar aqui. Pronto, voltei ali, né? Então, eu tô aqui na Zecor social, no feed, né? Então, aqui, ó. O que você está pensando agora? Que nem no Face ali, ó. Posta alguma coisa aqui, pode postar imagem ou vídeo, né? Já clica, posta alguma coisa aqui. Compartilha. E boa. Quem curtir, você vai ganhar alguma coisa. Quando você postar, você vai ganhar. As pessoas que curtirem, você também vai ganhar um pouco. Voltar aqui em pontos. Olha, eu tenho 4,40. Ele abaixou aqui, ó. Mas isso aqui, ele sobe e abaixou toda hora, tá? Clicar em pontos. Como faz pra gente receber esse dinheiro, né? Primeiro, faz uma conta nessa carteira aqui, ó. Soltex. 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 Tá? Faz uma conta aqui. Ela também está listada na Clics 24. Se alguém quiser... Se tiver, né? A Clics 24 já é melhor, né? Vou só ativar a Clics aqui. Então, funciona assim, ó. Pra você sacar dela, você vai ter que ter uma coisa que chama gás, tá? É uma continha Ethereum que você vai ter que depositar nela. Um dólar, pode ser um dólar só, em Ethereum, pra você ter, pra pagar esses com internet aí, da plataforma que eles dizem, né? E pra você receber, tá? Então, se você não trocar a carteira aqui, deixar do jeito que tá, né? No padrão, quando você clicar em trocar os seus pontos, ele vai pra uma carteira dentro da Z-Core, tá? Você pode vender aqui também, ó. Quando você clicar em vender, vai abrir a Exchange ali, tá? Vai estar no endereço da Exchange também. Então, é o endereço da carteira, né? Esse é o endereço da carteira, e esse é o WebExchange. Tem aqui como ganhar também, vai aparecer aqueles pontos lá, né? A referência dos pontos por cada ação que você fizer ou fez. E vamos ver aqui, em carteira. Clica em Unlock Wallet. Demora mesmo, tá? Já vai aparecendo. Rodando. Então, eu tô aqui, ó. Eu depositei aqui um dólar, tá? Em Ethereum. Pra depositar o Ethereum, você vem aqui, ó. Em Deposit. Escolha a carteira Ethereum. Copia esse número aqui. Ou faz a leitura do código QR com o celular. Tá? Copia o clipboard aqui. Tá copiado, ok? Eu tenho Ethereum lá na Coinbase. Então, se eu tô na minha Coinbase, eu vou lá no Ethereum. Ethereum não é Ethereum Classic. Ethereum. Clico nele. Eu quero enviar o Ethereum. Coloco o endereço lá que eu copiei, colo aqui. Tá? E aqui eu quero enviar... 2 reais em Ethereum. Eu não tenho ali, ó. 1 real em Ethereum. Faz o ponto que eu quero enviar. Ok? Você pode escrever alguma coisa aqui pra guardar... Memorando alguma coisa assim. E clico em continuar. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho o Ethereum lá. Então, eu não quero gastar o Ethereum dessa carteira aqui. Bom, até aí sem dúvida, né? Essa é a carteira Coinbase. Tá? Pode ser de qualquer carteira. Que tenha Ethereum. Tá. Fechar aqui. É... Aí... Aí adicionou o Ethereum. Ficou aqui. Ok? Aí você já pode fazer o seu saque. Lá em pontos, de novo... Enquanto isso, eu vou abrir aqui, ó. Eu vou procurar ZCRT aqui. Ok? Então, eu tenho que ir em... Nossa, fazer o login aqui que não tá logando. Voltando aqui. Então, pra editar esses números aqui... Esses endereços de carteira... Então, pra trocar aqui esses endereços aqui, pra não receber na carteira dela direto... Pra receber direto na Exchange... Faz assim, ó. Eu quero... Ter um outro endereço, né? Pra ZCRT. Então, eu vou ali na ZCRT... Na... 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 South Exchange... E... Vou precisar do endereço... Da ZCRT, ok? Então, eu vou em Wallet... Procuro ela aqui... ZCRT... Ela tá aqui, ó. Ok? Eu tenho um pouquinho, porque eu já saquei. Eu fiz uma experiência lá na Crex. E vou pegar esse endereço que tá aqui, ó. Tá vendo? Depósito. Não é o 8DO, nem o Movimentos. É o Depósito. Tá? Copio ele aqui. Copio. Venho aqui, ó. Trocar carteira de recebimento. Tá? Você pode... E cola aqui, ó. Cola aqui. Ok? Pra quem quiser, não é necessário... É... Pra quem quiser ganhar esse... Esse outro token que chama BAB aqui... É... Se tiver essa Tronlink ou a Trussuality... Eu vou pela Tronlink, tá? Vou minha senha aqui. Então... Ela tá aqui, ó. A BAB aqui. Eu ganhei 200. Porque eu fiz dois saques, tá? Depois que eu coloquei o nome dessa carteirinha aqui. Como é que eu faço pra achar a BAB aqui? Pra quem tem a Tronlink... É... Venho... Errei aqui. Venho aqui, ó. E... Assets. Ok? E procuro aqui, ó. É só escrever. BAB. A hora que aparecer ali, a gente vai saber, né? Então, escreve BAB. A que aparecer, é só marcar aqui. Liga ela aqui. Ok? Ela vem pra cá. Com ela aqui, clica nela. Vem aqui em receber. Receive, né? E copia o endereço aqui. Ou escaneia com o celular. Copia o endereço aqui. Faz a mesma coisa. Cola aqui. Ok? Esse é o jeito de configurar a carteira. Pra você receber o BAB, né? A cada transação que você fizer, você vai ganhar 100 BAB aqui. Sem token desse BAB. Que é o Basecoin, né? Então, aqui é a carteira do ZCRT. Que eu peguei da... Solt Exchange, né? Ou pode pegar da Crex também. A Crex é assim. Você entra na conta aqui. Pesquisa aqui, ó. Z, C... Ó, que apareceu escrito, né? Z, C, R, T. Tá aqui, né? Ó, eu peguei 15, ó. 15, Z, C, R, T. Tá? Então, pra... Pra... Se quiser... Se não quiser receber, né? Se quiser receber na Crex, é a mesma coisa. Vem em Depositar. Copia o endereço que ele mostrar aqui, né? Copia. E cola aqui. Se não quiser... Essa, né? Pode colocar a Crex. Ok? Bom, assim é uma forma de pagamento dela. Então, eu vou fazer aqui uma... Eu estou cadastrado com essa daqui. Ó, a Solt, tá? Então, eu vou fazer um saque agora, pra mostrar como funciona. Então, gente. É... Tenho um probleminha com a internet aqui, voltando aqui. Eu cliquei aqui em pontos, tá? E vamos receber. Como é que eu vou receber? Eu não vou clicar aqui em vender. Eu vou clicar em trocar, porque aqui no trocar, eu vou ganhar o valor aqui, né? Na Solt, né? E vou ganhar o meu token, tá? Então, eu venho aqui, ó. Em trocar. Ele vai me fazer uma pergunta aqui, uma confirmação, né? Ele está mostrando aqui, ó. O endereço que vai ser enviado, né? E eu vou ganhar o BAB ali também na... Na Tronlink, ok? Máximo e 100 BABs. É... Do Basecoin. Então, eu vou confirmar aqui, ó. Eu posso trocar a carteira também, na hora. Se eu quiser mandar pra Cracks, eu troco aqui, né? Ou pra outra coisa que tenha o suporte, né? Ah, esse token. ZCRT. Secort Token. Então, eu vou confirmar. Ele deve zerar aqui. Trocar pontos. Zerou aqui, né? Ela zerou, zerou tudo aqui. Aqui são... Que eu já enviei, né? Vamos lá no balance aqui. Vamos na Sault e ver o que aconteceu. Então, gente. A Zecor, ela pagou 13 horas depois, tá? Então, continuando o vídeo. Tá aqui, ó. Os três que eu saquei... Ela pagou aqui, tá vendo? Hoje é o meio-dia. Eu retirei ontem, né? Ó, faz 13 horas. Eu retirei aqui, ó. Esses pontos aqui de cima é o que eu já tô ganhando, né? Depois do saque, ó. Então, ganhei 10, 10, 10, mais 500. Então, tá aumentando meus pontos lá. Ok? Então, eu posso sacar hoje à noite ou esperar uma semana para sacar o valor mais alto. Né? Então, voltando aqui na Exchange, eu tenho esse valor, né? E aí, como que eu vou sacar isso em dinheiro? Tá? Então, para sacar o ZCRT em dinheiro, eu vou usar a Camone. Ok? Eu tenho vídeo explicando como a Camone funciona. Basicamente é isso. Se você quiser receber no PayPal, no mercado pago, né? Qualquer banco que possa... Cria um boleto, ó. Pode pagar com boleto. Pode fazer uma transferência bancária. Mas vamos lá. Eu tenho vídeo falando do boleto, tá? Então, lá no PayPal, por exemplo, eu crio um boleto, né? Gero um boleto. Copio os dados do boleto e insiro aqui, ó. Linha digitável, que é aquele número que fica no código de barra, né? Você pode escanear o código de barra e que vai ser preenchido automaticamente. Tá? Para receber na criptomoeda, eu vou clicar aqui em DOJ. Ok? E depois eu vou criar o pedido aqui, ó. Lir com o CORD, crio o pedido. Né? Nisso, ele vai me gerar o endereço de DOJ, tá? Um número comprido aqui de DOJ, né? Que é a moeda DOJ COIN, tá? E lá na ZCRT, ou em qualquer exchange, qualquer carteira, a gente tem que passar o ZCRT para BTC, tá? A gente converte, né? A gente vende ele, né? E converte para BTC e depois para DOJ, tá? Tem que ser assim, ó. De BTC e depois para DOJ. Por que DOJ? Porque o DOJ tem uma taxa muito pequena. Se for vir aí em BTC, a taxa maior vai perder dinheiro. Então, o DOJ vai chegar quase intacto o dinheiro lá na Paypal. Então, gente, para vender, para trocar, né, o ZCRT por BTC e depois para DOJ, eu faço assim. Eu venho aqui, ó. Sult Exchange. Ok? Vou vir aqui em ZCRT, procuro, CZRT e clico aqui, ó. ZCRT, BTC, tá? Clico aqui. A minha sugestão é esperar, tá? Junta bastante para trocar. Eu não vou fazer a troca agora, porque eu quero juntar bastante. Então, eu clico aqui. Para quem nunca mexeu, tá? Sem problema, tá? Não é tão difícil assim. Eu tenho aqui, ó. 3.23 de ZCRT. Eu quero passar para BTC. Aqui, ó. Está Comprar e Vender. Está em inglês, né? Vamos para Sell. Ok? Aqui eu preciso pôr a quantia que eu quero vender para o BTC. É só eu clicar no valor. Ele preenche. Aqui, apareceu o valor de cada moeda, tá? De cada ZCRT, de cada token. Se eu quiser vender pelo preço do mercado, eu clico aqui em Market Price. Ok? Ou se quiser fazer uma negociação, eu posso escolher um desses aqui, ó. Aqui são os preços. Aqui ele está no melhor preço, né? 1.802 aqui. 1.802 satoshi de BTC, ok? O valor está em BTC. Ou posso escolher um aqui, ó. Um mais barato, né? Para vender mais rápido, né? Ok? Então, é isso. Então, você marca aqui ou escolhe um desses aqui, ó. Se eu escolher esse mais baixo aqui, ó. Ele vai mostrar aqui, ó. Que eu estou vendendo mais barato. Para vender mais rápido, tá? Então, é melhor esperar ter bastante, bastante ZCRT para fazer essa conversão, tá? Espera aí, tem uns R$100 dela, né? Todos os dias você recebe alguma coisa, então vai, espera, a gente está bastante. Tá? Para fazer com o Doge é a mesma coisa, tá? A gente vai lá, vai passar para BTC. Então, eu vou ter esse valor aqui, ó. Em BTC, né? Então, eu estou lá no BTC. Ok? Para passar para a Doge é a mesma coisa. Vamos clicar aqui na Change de novo. E vamos procurar aqui, ó. Doge. Ele já está aqui, ó. Né? Doge. Vamos pôr Doge aqui para filtrar mais. Ó. Então, Doge BTC. Ok? Então, eu clico em Doge BTC. E faço a mesma coisa. É... Eu quero comprar, no caso, eu quero comprar o Doge. Ok? Então, eu vou ter um valor em BTC. Eu vou clicar aqui. Ele vai aparecer aqui. Tá vendo? Eu quero comprar... Tá? O Doge. Entendeu? Por BTC. Então, funciona assim. Eu vendi os ZCRT para BTC. Tá? Depois eu comprei o Doge com o BTC. E eu vou ficar com o meu saldo em Doge, ali em cima. Tá? Eu vou ter Doge aqui. Entendeu? Aí, no Doge. Depois de converter os ZCRT para BTC e de BTC para Doge. Então, você fez assim. Você comprou BTC e depois comprou Doge. Ok? De ZCRT para BTC e de BTC para Doge. E você vai conseguir um saldo aqui em BTC. E aí, o que a gente faz para converter isso em dinheiro? Ok? A gente vem em Doge. Tá? Clica aqui em Withdraw. Tá? Eu vou tirar, retirar o dinheiro. E eu vou precisar do endereço aqui. Lá na Camone, a gente com, previamente, né? Com o boleto preenchido aqui de um pedido da Paypal ou de qualquer outro banco. Né? Tudo certinho aqui. Eu vou escolher Doge aqui. Li com o cordo e vou criar o pedido. Ao criar o pedido, ele vai te dar um outro endereço. Copia o endereço, aquele monte de número. E cola aqui. Cola a quantidade de Doge que você tiver aqui, ó. No seu saldo, né? Aqui deve aparecer o botão de confirmação. Saque. Ok? E lá na Camone, vai criar um pedido também. Esperando, né? Algum tempo para você receber a transação aqui na Camone. Aqui em Histórico, você pode conferir em Histórico, né? O seu pedido ali vai aparecer aqui, tá? Como eu tenho aqui, ó, outros pedidos, tá? Esses aqui, ó, pago finalizado. Ok? Depois que você receber o pedido aqui, talvez chegue lá no Paypal dentro de dois dias. Eu tenho um vídeo melhor explicado ali, lá no meu canal. Assiste o vídeo que tem a prova certinho. Mais detalhado como funciona. Mas o exemplo está lá na Coinbase. Então, ele funciona com qualquer carteira, qualquer exchange, tá? É só pegar o exemplo. E assim você recebe em dinheiro das suas criptomoedas, de qualquer site, de qualquer coisa. Bom, acho que é só isso. Obrigado por assistir o vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!